E aí meus chapas, tudo beleza com vocês? Eu sou o Eço Dorazo e dessa vez vamos jogar Alex Kidd em Miracle World, dessa vez o Eço Plã Insano, série do canal que a gente pega um jogo e a gente tenta zerar ele em um vídeo só. E eu escolhi Alex Kidd dessa vez porque ontem, dia 1º de novembro, Alex Kidd completou 30 anos de sua existência. É exatamente isso, galera. E como ontem também foi meu aniversário, que por coincidência, né, eu não pude gravar, então eu acabei só postando o vídeo do Metroid. Então eu tô gravando um jogo hoje, vamos ver se eu consigo postar ele hoje mesmo, mas acredito que sim. Então, bora lá. Pega aqui o dinheirinho. Rapaz, eu jogo, hein? Como que vamos? Pega o dinheirinho. Será que eu já manjo muito desse Alex Kidd aqui, cara? Eu joguei tanto ele na infância, bate uma nostalgia muito alta. E eu tenho uma boa história com Alex Kidd porque quando eu conheci esse Alex Kidd aqui, eu ainda não tinha... Eu tava vendo na vitrine, né? Aí, o meu pai comprou o Master System pra mim, só que não vinha Alex Kidd, ele vinha o Sonic. E o Sonic eu já conhecia por causa do desenho. Caraca, eu gostava bastante. E também tinha no Mega Drive, né? Mas eu não tive o Mega Drive antes. Então, fui de Sonic de Master System mesmo. Aí eu passando o resto da minha vida, né, jogando o Sonic, alugando outras fitas. Eu achei na locadora o Alex Kidd in the... É como é o nome? Era Hightech World. É... E na época, aquele jogo... Pra mim, ele era interessante. Muita gente não gosta dele. Eu até entendo o porquê. Ele é meio que um adventure com muito texto e... Meio que elementos de RPG, né? Assim, você compra item, troca, resolve puzzles, etc. Tem tudo mais ou menos isso aí. Mas, eu gostava daquele jogo. E ele era bem difícil, porque você tinha que saber inglês pra poder... Responder as perguntas e respostas. E você tinha que ter conhecimento de outras coisas, de link, de... De moeda estrangeira, de história, de não sei o quê. Era realmente bem interessante. Mas... Eu comecei a... A me interessar pelo inglês. Por causa do Alex Kidd in the Hightech World. Eu pegava lá o dicionário e botava do lado. E ia traduzindo. Um garotinho com 4 anos de idade fazendo isso. Isso é louco, né? Não, na verdade, eu joguei Alex Kidd in the Hightech World com 5, pela primeira vez. Eu demorei um pouco ainda pra jogar Alex Kidd. Aí depois eu joguei esse. E um pouquinho tempo depois, um bom tempo depois, na verdade, eu joguei o Snob World. Foi num relançamento de Master System. Que era um Master System branco que vinha com uma cacetada de jogos na memória. Era muito jogo mesmo. Eu nem lembro o nome dela. Mas era Master System, era da Tectoy. E ele era de carcaça branca. Ele era bem parecido com o antigo. Enfim. Vamos aqui enfrentar o Cabeça de Pedra no Joaquim Po. Pedra, papel e tesoura. E pra vencer ele, existe um padrão. Se você não mexeu em nada até agora, na hora de selecionar o Pedra, papel e tesoura, não mexa. Deixa a pedra. Porque ele sempre vai colocar tesoura. Já na segunda vez, se você fez isso, você aperta pra baixo e deixa a tesoura. E não mexe mais nada. Porque caso você mexa... Ah, sei lá. Você aperta pra cima e bota papel. Ah, errei. Então você vai querer botar tesoura. Não vai funcionar esse método. Aí vai ficar mais aleatório. Não vai ficar previsível. E como a gente sabe isso? Mano, de tanto jogar. A gente acabou desenvolvendo essa técnica aí. Tem uma vida aqui. E nessa fase também tem um outro segredo. Muita gente até deve desconhecer. É nesse polvo aqui. Se você matar ele e destruir todos os contáculos, Você vai ir pra uma área secreta dessa fase. A gente tem bastante dinheiro. Então vamos lá, né? Dinheiro muito importante nesse jogo. Pelo menos pra auxiliar aí a nossa jornada, né? Ai, mata esse... Essa bolinha aqui. Uou. Beleza, derrotei. Muita dificuldade, né? Aí você desce nesse vazinho aqui, né? E... Você já tá numa área secreta. Você sobe aqui. Cuidado com os bichos, né? E você chega nessa pirâmide aqui. É, e tem uma vida lá no final dessa parte aqui. Ok. Pegar os dinheiros de dois em dois. Porque se eu quebrar três... E não pegar os dinheiros... É... Um deles vão desaparecer. Porque... O Master X só consegue processar, né? Na verdade o jogo ali. Tá programado só pra spawnar... Dois itens pro bloquinho. Se spawnar o terceiro, o primeiro some. Então fica a dica aí pra vocês. Cara, aqui é o seguinte. Quebra aqui nessa ordem. Pra poder pegar a vidinha. E... Só pegar esse dinheiro aqui por último. Beleza. Passamos dessa fase. Vamos para a quarta fase agora. E é... Opa, calma. Não tô precisando tanto de dinheiro assim por enquanto, mas... Vamos pegar, né? Vamos pegar porque é bom. Agora os mais difíceis eu vou ignorar. Opa, calma. Não cai lá não, Alex. Você tem que calcular muito bem o pulo, porque o Alex, quer dizer, ele não tem tanto controle do pulo no ar. É tipo o Mario, tá ligado? Só que... Melhor. Ok, vou tentar subir aqui em cima. Eu não vou conseguir porque eu destruí a bolinha que tava ali. Agora eu tenho que quebrar um por um. Pra poder sair daqui. Melhor do Zan inteligente. Olá, Alex. Você é o príncipe da cidade de Radaxa, que foi dominada por homens do mal quando você era apenas um bebê. Sua terra está sendo ameaçada pelo tirano, Janken, ou grande. Sua missão é salvar a nossa população do malvado Janken e seus criados. Aqui eles falam criados, mas seria capangas. Enfim, vocês viram que eu peguei um helicópterozinho e ele... Ele serve pra ser usado nessa fase. Se você não pega o helicópterozinho, você começa no fundo do mar. E se você quebrar o helicóptero, bater com a hélice nessas bolinhas vermelhas ou algum inimigo encostar em você, você cai no mar e vai ter que seguir rumo abaixo mesmo. Aí você deixa de ganhar muito dinheirinho. Ok, eu com essa mania de pegar tudo, né? Aff, bati! Ah, não tem problema. Eu já catei muito dinheiro ali em cima. Se eu apertar o pause, eu vou saber quais são os itens que eu tenho, quantidade de dinheiro e tudo mais. Mas só que quando, na época do Master System, você tinha que se levantar da cadeira ou do sofá pra poder dar pausa. Isso era muito chato. Aqui eu tô me sentindo um rei. Você só fica sentado e aperta o Enter pra dar pausa no emulador. Oh, que coisa boa. Ok, vou comprar aqui esse helicóptero. Ih, cara, eu nem economizo. Eu gasto mesmo. É pra isso que serve os itens. Pra você, pra te facilitar aí nas fases. Yeah! Dá um dinheirinho aqui porque eu gastei muita grana. E o helicóptero ajuda bastante aqui, né? Durante as fases. Você pode quebrar aí as fases todinhas com esse helicóptero. Ok. Pegar mais dinheiro. Inimigo com bigode. Ah, inimigo com bigode. Nossa, agora que eu parei pra pensar. Será? Será que é uma zoeira ao Mario? Tô vendo, hein, cega. Eu sei que você cutucou a onça com vara curta. Mas em compensação, o Alex Kid é um jogaço. E na minha opinião, como nintendista ainda por cima, Alex Kid é melhor do que o Mario. Assim, esse daqui. Melhor do que o Super Mario Bros, né? Que foi lançado em 86 também. Eu acho que o Mario Bros foi lançado em 86. Agora eu não lembro. Mas foi dessa época aí, mais ou menos. Beleza, vamos atacar aqui o Javali. Ele tem um sprite da CBT piscando nele. Ok. Alex, príncipe de Redaxan, você está indo muito bem. Eu escutei que seu irmão mais velho está preso no castelo de Redaxan. E você é a única pessoa que pode salvá-lo. Boa sorte. Obrigado, tiozinho. Vamos pra fase do vulcão. E essa fase é uma fase que tem um segredo bem interessante. que você tem uma bolinha com a estrelinha dentro. E essa bolinha permite que você enxergue o que um dos capangas do... Na verdade, todos os capangas do Junkie vai colocar no pedra, papai e tesouro. E ajuda bastante pra quem não manja do que ele dá sequência certa, do padrão. Então, só fica a dica aí. Peguei um anel aqui. Perdão, minha garganta está meio ruim hoje, mas... É o resultado de ontem, né? Ali está o item que eu falei. Só você bater aqui que vai sumir um bloquinho dali. A gente vai usar ele pra poder cair aqui em terra firme. A salvo. Se não tiver aquela abertura ali, não tem como você cair pra direita. Você vai cair direto na lava. E eu já vou abrir aqui o menu. Como vocês podem ver, tem um mapinha e tem os itens que eu posso selecionar aqui. Eu vou selecionar a esfera. E ela ativou aqui a minha leitura de mentes, né? Que é o item que permite que eu veja... É... Trapassei lá no pedra, papel e tesoura. E se você tiver com o anel equipado... Na verdade você usa o anel, né? Aí depois ele desaparece. Deixa eu bater aqui. Ah, fantasminha. Sai. E o efeito do anel simplesmente desaparece. Se você utilizar algum item. Então se você tiver usando anel, já fique com isso em mente. Nossa, consegui fazer isso? Nunca mais consegui. Ah, nunca consegui voltar. Não tem problema. Essas caixinhas no chão, cor de rosa, com essa caveirinha amarela... Se você pisar em cima, vai dar ruim. Porque vai vir o... O junk? Junk não, até. Vem aquele fantasminho azul. Bom, eu equipei o anel aqui só pra vocês verem como é que é, né? Porque eu sabia que ia aparecer outro ali. Porque quando você utiliza o anel, ele vai desaparecer do seu inventário. Bom, pra vencer o cabeça de tesoura, parece mais um coelhinho, né? Você precisa colocar tesoura, que é uma vez pra baixo. E depois você vai colocar papel no segundo round, que também é uma vez pra baixo. E aí você pode ver que ele tá... Que eu tô vendo o que ele tá pensando. Se você não sabe a sequência, você pode utilizar esse item, que vai te ajudar bastante. Beleza, venci. Ele foi embora e me deixou um anigiri. Agora vamos pra floresta. Aqui nessa fase eu costumo morrer, hein? Eu costumo morrer bastante. Eu vou comprar um cajado. Que é o cajado que permite que eu levite. E a motinha, pra eu poder ir a mil por hora nessa fase. E vou ver se eu não faço nenhuma cagadinha, como eu sempre faço nessa fase. Caiu no espinho, já era. Bateu com a motinha também. Ai, não! Nossa! Eu... Não, 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 não. Eu tinha parado em cima do bloquinho azul. Eu passei direto quando eu bati com a motinha. Pô, isso é muito chato, mano. Essa fase eu sempre doer esse mole. Tá, e você tem esses macaquinhos jogando essas folhinhas? Ih, ih! Sai, sai! Corre! Não! Nossa, cara. O fantasma apareceu ali. Deu um susto. Eu não lembrava que ele ia aparecer ali. Agora temos esse chefe aqui. Se você quiser matar ele sem morrer, você pode usar o anel. Com quatro golpes ele morre, mais ou menos. Beleza? Então agora vamos para o rio. E a gente vai na nossa jangadinha. Jangadinha não, isso aqui é uma lancha. Motorizada ainda, hein? E atira. Mas isso pode acontecer. Se você cair em cima de um bloquinho vermelho... Nhe! Você se dar muito mal. Ah, beleza. Hum, eu deixei de ganhar... Sai, 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 sai. Eu deixei de ganhar uma boa quantia de dinheiro, né? Ah, não consigo descer mais. Tá, dá pra vir por aqui, pelo menos. Só que a câmera engole a tela, né? Igual Super Mario Bros. É uma coisa que eu não curto nos jogos. Opa! Cuidado com essas bolhas que esse bicho solta. Um sapo com o corpo de... De sei lá o que, de humano. Eu não... Eu não sei o que diabos é isso. Enfim. Pegou o Enigiri, passei de fase. Vamos entrar aqui na lojinha e vamos ver o que está à venda. Ahn... Eu não sei se eu tenho aquele... Esse item aqui, eu vou comprar. Beleza, eu acho que agora eu já tenho todos os... Praticamente... A maioria dos itens do jogo. E... É, essa aqui, essa fase aqui... Eu acho que essa fase tem uns trovãezinhos. As nuvenzinhas que soltam os trovãezinhos. Deixa eu ver se é essa mesmo. Ah, é essa mesmo. E tá escrito CBT na nuvem. Dessa eu não... Não esperava. Ok. É uma ROM traduzida aqui. Que eu baixei ainda um pacote, né? Eu baixei. Eu falei pra vocês, ó... Quando eu comecei a série de Golden Axe. O Ohio aqui no canal que... Eu baixei um torrent com... Com todas as ROMs de Master System possíveis. De diversas linguagens. Diversas regiões. Ok. Oba, o anel. Já recuperei. Isso aqui quebra bastante essa fase. Ok. Sai daí, foguinho. Bom, aqui... Eu tenho que quebrar. Não dá pra seguir mais. E vamos enfrentar o cabeça de papel. E pra derrotar ele é... Não mexer em nada de primeira. E colocar pra baixo na segunda. Que é tesoura. Pedra e tesoura. Respectivamente. Isso se você fez aí... Tudo que eu falei, né? De... De não mexer em nada mais do que você deve. Agora aperta uma vez pra baixo. E pronto. Na verdade, esse é o mesmo... Do primeiro chefe. Põe. Venci. Vamos lá. Vamos para o castelo de Radaxian. E essa fase é um metroidvania. É um mapa... É... É meio aberto. Você pode ir e voltar. Bom. E essa fase, ela é um pouquinho complicada. Porque tem alguns segredos que você precisa pegar aqui nela. Senão você não... Não vê o final verdadeiro do jogo. Beleza. Consegui passar aqui sapiamente. Aliás, eu tô com uma morte... Uma morte? Sei lá. Enfim. Uma morte registrada, né? Eu morri ali na... Na fase da motinha. É verdade. Não que eu ia zerar o jogo sem morrer, né? Eu nunca fiz isso até hoje. Ou já fiz. Não lembro. Acho que não. Não, acho que não. Não quero afirmar algo que eu não lembro. Mas eu tenho quase certeza que não. Quando esse jogo eu sair na... Na Retro Ateam, eu quero ver. Ahn... Eu vou matar esse morceguinho já pra eu ficar tranquilo. Beleza. Cuidado. Pula aqui e pula pro outro lado. Eu quero pegar aqueles saquinhos de dinheiro ali. Porque é dinheiro! Ok. Vamos descer. Ali tem um saquinho de dinheiro que não é muito bom você tentar pegar. Pera aí. Eu fiz errado, né? Não era pra eu ter pulado assim. Eu tenho que quebrar um tijolinho ali em cima. De forma que eu consiga pular. Vai. Isso. Vamos ver. Eu acho que assim dá pra ir. Se eu vir me abaixar... É mais fácil. Mate o morceguinho. Vamos descer. Vamos ver o que tem nesse bloco. Fantasminho. Corre! Aqui tá o irmão do... Do Alex. Que é o... Príncipe Eagle. Pra libertar ele a gente bate no peixe. E depois nesse... Nesse símbolo aqui. Não sei se é a nuvem ou se é a ma... Não sei o que é. Obrigado, Alex. A pedra da lua está no reino de Nibara. Nibara. Você deve alcançá-la antes que jank. Uma carta escrita para o rei de Nibara... De Nibana, na verdade. Está escondida em algum lugar desse castelo. Depois que achá-la... Leve-a com você... Não. Leve-a e dê e entregue para o rei de Nibana. Nossa! Que quem... Nossa, esse é BT. Pelo amor de Deus. O português está matando aqui. Ai, não! Caraca! Quase que o meu ceguinho me pega. Ele é pequenininho assim, mas... Enfim. Opa! Acabei caindo. Droga, 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 droga. Ufa! Passou. Agora vou pegar o jeirinho aqui. Será que essa carta é bem... Se você não pegar ela agora, mano... Você já era. Ai, ai, ai! Nossa, velho! Foi muito sapiente agora. Ah, a carta está aqui em cima, se eu não me engano. Mas como é que eu faço para subir lá mesmo? Espera aí. Tem que subir aqui. Caraca, o que aconteceu? O Alex Kidd ficou preso. É como se a escada fosse sólida. Isso é um bug. Não era para acontecer. Que merda, mano. Engraçado, nessa escada, ele sobe até o topo, ó. O que não faz sentido. Eu acabei morrendo injustamente. Ah, meu Deus. Tá. Conseguiu subir. Lá está a carta. Eu tenho que entregar para o rei de Nibara. Se você chegar lá... E não tiver essa carta... O rei vai lançar um fantasma em cima de você. Então você vai... No desespero, você vai ter que passar de fase. Para ligar o anigiri que está lá do lado. Então você não vai ver o final verdadeiro. Pelo menos é o que eu acho. Bom, na verdade, você nem precisa mais. Você vai ganhar um item que... Permite que você saiba... A combinação secreta para poder ter o final verdadeiro. É, existe uma combinação secreta na última fase. Mas, se você pensa que eu sou bobo... Eu já sei essa combinação. Na verdade, eu anotei ela aqui. Para caso eu não dê um branco. Bom, aqui tem outro item daqueles de... De enxergar o que vai dar, né? No Joaquim Por. Mas eu só tenho um... Que eu já peguei, então. De nada adianta eu pegar esse. Mas eu só quis pegar para vocês verem. Caso vocês não tenham pego em outras fases. Esses são os dois únicos lugares. Acredito eu que você possa pegar. Aqui você corre, neguinho. Corre. Porque senão vai ser esmagado ali pela armadilha. Beleza. E agora vamos reenfrentar o Cabeça de Pedra. Para derrotar ele, vamos colocar uma vez para cima. Que é papel. Na verdade, vai ser dois papéis que a gente vai botar. Vou deixar isso. É só colocar para cima. E... 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 E é isso aí. E não apertar mais nada. Ok. Segundo round. Beleza. Só que agora ele vai mudar o diálogo. Se quiser passar por aqui, você vai ter que me enfrentar. Tome isto. Então vamos enfrentar aqui o chefe. Agora vai ser na pancadaria mesmo. Só que ele é ridiculamente fácil. Com três golpezinhos, você derrota ele. Beleza. Cidade de Radaxe. Hum... Vamos comprar os itens que tem aqui? Aliás, já dá uma olhada que eu tenho. Eu tenho o anelo. Eu tenho a carta. Eu tenho bolinha. Eu tenho as duas esferas. Eu tenho o presente. Eu tenho o cajado. O que eu não tenho? Eu já tenho tudo. Então eu vou comprar só a vida. Ok. Eita. Caí quase em cima do fogo ali. Ô, cacete. Ah, vou deixar ele para lá. É muito perigoso. Beleza. Vamos enfrentar o... Cabeça da tesoura novamente. Agora é só deixar a pedra duas vezes. No primeiro round e no segundo. Não mexa em nada. Vai. Segunda tentativa. Segundo round, na verdade. E é só deixar a pedra. Errou. Agora ele vai me atacar. Ele já é mais difícil. Ele vai soltar uns tirinhos aqui. Mas aqui é mais ou menos parecido. Você bate, a cabeça paralisa e três golpes você vence. Aí. Tranquilo. Beleza. Essa fase aqui. Por mais que eu não tenha pego o helicóptero na fase anterior. Ela é obrigatória você ter o helicóptero para passar dela. Então se você bater com esse helicóptero, já era, meu irmão. Não tem como passar dela a pé, não. Impossível. Vamos que vamos. Pô, bichinho. Sai. Tá ali o anigiri. E vamos para o cachorro do... Do rei, né? Do rei lá. Que eu esqueci o nome. De Nibará. Sei lá. Oh, Alex, eu estou muito triste. Me roubaram a pedra da lua. A coroa está no fundo do lago. Leve este... Esta pedra... Nossa, leve essa pedra com você. Ela diz a ordem das pedras mágicas. Ao invés de você pegar o anigiri, você pega isso aqui. Pegou aquilo, agora você pega o anigiri. E ele só vai ter esse diálogo se você tiver pego a carta. Se você não tiver pego a carta, ele vai mandar um fantasminho em cima de você. Bem-vindo. O que eu quero comprar? Acho que eu já tenho um anel e já tenho a cajada. Então... Vamos de motinha. Uhul. Aqui é um pouquinho mais difícil. Se eu quiser pegar bastante dinheiro, eu vou querer ir bem devagarzinho. Aqui a gente só dá uma aceleradinha para... Né? Não cair lá no buraquinho. Ok. Peguei aqui uma vida. Ah não, bati ali. Ah, não tem problema. Eu já atravessei grande parte dessa área, né? Mata esse bicho. O sapinho saltitante. E eu vou passar para o outro lado, porque se aparecer um fantasminho eu já saio correndo. Ah, não tem. Não tem. Bom. Sexto chefe. Cabeça de... Papel. Para derrotar ele, primeiro a gente deixa a pedra, depois coloca para baixo, para colocar a tesoura. E isso se você respeitou toda a ordem que eu disse, sem mexer em nada. Isso! Agora coloca para a tesoura. E vamos que vamos. Só que agora vamos enfrentar ele. E ele é bem complicadinho. Espera aí. Não, ele não é complicadinho. Ele só... Só fica se mexendo aí. É porque eu já sei o padrão dele. Se você ficar aqui nesse ponto cego dele, já era, meu irmão. Não tem para ninguém. Agora sim é o castelo do Junkie o grande. E essa é uma fase gigantesca, galera. Ah, consegui pular. Poxa, perdi o dinheiro ali do outro lado. Ah, não tem problema. Eu nem ia precisar de dinheiro mais. Eu acho que não vou mais precisar. Ok. Quero pegar aquele tijolinho lá em cima. Ah, dinheiro, é claro. Ah, pula para cá. Hum, acabei caindo. É de bobeira. Mas dá para passar por baixo. Aliás, não ia dar para... Não ia dar para ir por cima mesmo. Pô, eu não estou conseguindo me abaixar aqui. Ai, foi. Ih, eu fiquei preso. Ah, não. Vai, vai, vai. Isso. Acontecem coisas, né? Vamos pela direita. Tanto faz eu ir pela direita ou por baixo. Eles vão andar no mesmo lugar. Eu só vim por aqui porque é mais fácil mesmo. Ok. Aí, ao invés de ir pela esquerda, que eu teria vindo por aquele lugar, eu vou pela direita, por baixo. Muito mais fácil. Aqui você corre. E corre mesmo. Para não deixar essa cortina de água te pegar. Na verdade, na cortina de água, acho que é como se fosse gás. Então, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso que eu sempre imaginei. Como se fosse tipo gás venenoso. Ok. Aqui tem duas caixinhas ali que eu quero pegar. Vamos quebrar isso aqui. E vamos nos abaixar para ir passando para o outro lado. Só que vai demorar muito. Ah, se vai demorar. Vambora, Alex Feed. Metade do caminho já feito. Eita, que demora. Vai, 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 vai. Aí, rapaz. Saiu. Você é o bichão mesmo. Beleza. Eu vou equipar o meu super anel. Que provavelmente vai ser um anel disso aqui. Aham. Ih, eu faltas minhas. Corre. Volta, 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 volta. Caramba, mano. Ih, o medo que deu. Esse fantasminha não tem como derrotar. Então, a gente arrega mesmo. Vamos lá. Quebra essa pedra aqui. Opa. Aqui tem um pulo. Tem que ter um pulo bem preciso. Droga. Eita. Eu não estou conseguindo calcular direito o meu pulo. Ok. Consegui passar. Aqui tem um segredo. Vamos ver o que temos aqui. Uma vidinha. E um super anel. Ok Aqui Aqui Opa, aqui E... é Calminha, calminha Muita calma nessa hora Uma cacetada de dinheiro ali, né Dinheiro é uma coisa que eu não tô precisando agora Ahn Peraí, se não me engano tinha alguma coisa pra cá Não, não tem nada Ah, apareceu ali Nossa, eu caí na água quente ali Isso que dá é tentar pegar dinheiro Que eu não preciso Então tá, tchau Olha, meu Deus do céu Olha que bobeira Nossa, velho Fiquei até desconcertado Ah, mas eu tô com vida pra caramba Não, 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 fantasminha não Fantasminha não, fantasminha não Não, 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 não Sai, 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 sai Ah, viado, vem atrás de mim Caraca, sai Volta Volta Nossa, eu morri três vezes em seguida no mesmo lugar Ok, ali você tem que bater duas vezes Com muita rapidez Porque assim, né Uau Lá pra cá Peraí Aqui eu vou resetar Vamos voltar correndo Droga Droga Que sacanagem comigo, hein Vai, 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 vai Isso, meu garoto Você sai correndo feito um louco mesmo Ok É sempre assim, você sempre morre nas últimas fases Aliás, eu não quero ir por baixo porque é muito perigoso Se você tiver o cajado Pra você levitar, esse é o momento certo de usar ele Porque por baixo tem tipo um Um lugarzinho cheio de espinho Que você tem que nadar pelo meio E é muito complicado Peraí, eu liberei ali um caminho ali, né É pra você pegar ali um item que te deixa invencível E ele não é muito interessante pra você pegar Mas pra usar aqui Caraca Nossa, velho Eu pulei Eu apertei o botão de pulo Ele já tá me roubando Peraí Ah, assim não dá, né Como é que eu faço? Como é que eu vou fazer? Vou usar o presente Olha o jeito Ok Tá aí Ele me deixa invencível Isso facilita bastante a minha vida Ok Partiu Enfrontar Junkin O grande Foi sorte você ter chegado até aqui Mas daqui nunca sairá Vamos jogar Três partidas Junkin, né E se você perder Eu lhe transformarei em pedra Para sempre Então A gente vai colocar aqui Duas vezes papel Na verdade Só vai colocar uma vez Vai Deixa papel de novo Maldição Perdi Se quiser passar por aqui Você vai ter que me enfrentar Tome isto E vamos enfrentar Junkin O grande E eu virei pedra Ok O lance é o seguinte Fica aqui Pula e bate Pula e bate Pula e bate Se abaixa Pula e bate Se abaixa E você derrota o Junkin Fácil Vamos pegar aqui A pedra da lua E ele virou pedra Obrigado Alex Sua mãe está em boas mãos Por favor Salve os habitantes De Radarxon Você tem a arma mais poderosa A coroa Não, eu não tenho essa arma ainda Mas eu vou buscá-la agora E ela está bem aqui E agora já nem importa Mais pegar dinheiro Morre E beleza Caiu no compartimento secreto É só inserir as duas pedras Que eu já tinha uma E inserir a outra Agora Eu tenho que Estou no fundo do lago Craig Eu tenho que acertar os bloquinhos Da ordem certa Do terceiro para a esquerda Eu anotei aqui no papelzinho Estou vendo Aqui, aqui e aqui Depois, deixa eu ver Sol, lua, ondas Sol Ih, como assim? Falhou? Bom, parece que o puzzle resetou Ah, não estou entendendo Espera aí Era sol Oh, deve estar na toda errada É sol Onda E lua Depois da lua É estrela Ah, tá Droga Cara Me mata, vai Vamos resetar tudo aqui Caraca O que que é isso? Ah Não brinca comigo Que não vai resetar o puzzle E agora, mano? Bom Vamos apertar O sol Beleza Lua Porra, não Sai Caraca, velho Tá impossível isso aqui Ah, agora resetou Cara, esse jogo tá bugado na última fase Estrela Estrela Sol Lua Mais o que? Ondas Peixe Estrela Peixe Pô, quer me zoar, rapaz Tô com três vidinhas E é isso aí Vamos pegar a coroa Ainda tem mais um desafio Que é pular esses espinhos sem morrer E é isso aí A ação corajosa de Alex Resultou na queda de Junkie O grande E a volta da paz E a harmonia A Radaxia Em um brilhante Em um brilhante coração Igul O irmão mais velho de Alex Tornou-se rei de Radaxia Os cidadãos que viraram pedra Voltaram à forma normal Através da força da coroa Alex foi capaz de usar Suas habilidades de artes baciais Para ajudar os cidadãos Por causa da demora Alguns habitantes Ainda tinham dúvidas Se Alex estava vivo Passado este medo É o mau pressentimento Ele sente sobre o fato Do seu pai O rei Sander Ainda esteja desaparecido Mas Alex Eu perdi Eu perdi aqui Me perdi todo na No texto É que não é Sander É Thunder O nome do rei E tá tudo bugado Mas é isso aí galera Esse foi o S-Plane Sander De Alex Kidd Foi muito insano Porque eu morri bastante Durante esse gameplay Eu esperando fazer algo melhor Mas Muitas coisas saíram erradas Principalmente esse puzzle Aqui no final Que ficou bugado Eu errei Ficou bugado Não entendi Mas enfim pessoal Eu vou ficando por aqui Essa é a minha Homenagem ao Alex Kidd E aos seus 30 anos E é isso aí Um grande abraço Para todos vocês pessoal Eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Até a próxima Falou e Sayonara Tchau Tchau Tchau